PCR, reação em cadeia da polimerase, principal técnica de biologia molecular. E hoje mais do que nunca a gente tem ouvido falar esse termo, principalmente por conta do teste da Covid-19, que é o RT-PCR. Eu não vou falar hoje do teste do RT-PCR, mas parte dele se baseia na reação em cadeia da polimerase, então é imprescindível que vocês entendam esse princípio. Então você que está tendo biologia molecular na faculdade ou quer aprender um pouco mais sobre PCR, assiste esse vídeo porque ele vai de uma vez por todas fazer com que você entenda o princípio desse importante teste. Bom pessoal, a reação em cadeia da polimerase, ela recebe essa sigla de PCR por conta da sigla em inglês, que é Polymerase Chain Reaction. Não confundam com a PCR de análises clínicas, que é proteína C-reativa, que não tem nada a ver. O objetivo dessa técnica é replicar uma parte do genoma humano, não o genoma completo, mas uma sequência em específica, um gene-alvo, e amplificar isso em bilhões de cópias. Essa amplificação é uma amplificação enzimática, então a partir de uma sequência específica serão produzidas bilhões de cópias dessa sequência. Essa técnica foi desenvolvida por um bioquímico norte-americano chamado Carey Mullis em 1983. Ele foi agraciado pelo Prêmio Nobel de Química uma década depois, em 1993, de tão importante que foi essa técnica. E essa técnica, ela é dividida em três etapas. E notem que essas três etapas, pessoal, é independente se a PCR é convencional, que é em gel de agarose, ou se é PCR em tempo real. Ela vai seguir essas três etapas. Primeira etapa, desnaturação. A dupla fita do DNA, ela se abre por conta da temperatura, ela aquece a 95 graus e a dupla fita se abre. Segunda etapa, anelamento. Resfria-se para 55 a 65 graus. E os primers, que são os iniciadores que marcam a sequência do gene-alvo, eles vão se anelar às fitas simples recém-abertas. Terceira etapa, extensão. Ela aumenta a temperatura, o equipamento aumenta a temperatura para 72 graus. E a enzima DNA polimerase, ela vai adicionar os novos nucleotídeos e sintetizar essa nova fita. Então, vejam aqui na imagem, pessoal, que uma molécula de dupla fita de DNA, ela está representada aqui em cinza. Tem o DNA genômico restante, em vermelho aqui tem o gene-alvo. Então, no primeiro ciclo, que é essas três etapas que a gente acabou de falar, desnaturação, anelamento e extensão, ele vai produzir de uma molécula de DNA, duas moléculas. Ou duas fitas vão ser produzidas, quatro fitas, quatro cópias desse gene-alvo. Isso depois do primeiro ciclo. Finalizou o primeiro ciclo, entra o segundo ciclo, novamente, desnaturação, anelamento e extensão. De quatro cópias, nós vamos ter oito cópias do gene de interesse. Entre o terceiro ciclo, então, notem que ele vai crescendo exponencialmente, de 8 para 16, de 16 para 32, e assim sucessivamente, numa amplificação exponencial. Geralmente, a gente faz 35 ciclos. Após 35 ciclos, nós vamos ter, então, cerca de 68 bilhões de cópias. Bom, pessoal, então, se liga só nesse vídeo que eu narrei, que esse vídeo, eu peguei ele daqui do YouTube, eu não achei, faz tempo que eu tenho ele, eu não achei de quem é a autoria, mas eu peguei e traduzi a narração, e ficou bem didático quem fez esse vídeo, está de parabéns, e eu narrei para vocês. Então, vocês vão conseguir entender como é o processo. Ok, pessoal? Então, assistam aí. Bom, então, só relembrando, o objetivo dessa técnica é amplificar determinada sequência do DNA, produzindo bilhões de cópias de um determinado fragmento de interesse. Então, não vai replicar o genoma completo, mas só a molécula-alvo, que nesse vídeo, ela vai estar representada pela cor verde e o DNA genômico do organismo na cor azul. A PCR consiste na repetição de três ciclos. O primeiro é a desnaturação, em que aquece o DNA a 95 graus, e as ligações de hidrogênio, então, entre as bases nitrogenadas, são rompidas, e a dupla fita, então, ela se abre. Em seguida, a temperatura é resfriada, entre 55 e 65 graus, na segunda etapa, que é o anelamento, que consiste no pareamento dos primers, que marcam a sequência-alvo no DNA genômico. E, então, inicia-se a terceira etapa, que é a extensão, na qual a enzima taquipolimerase irá utilizar os nucleotídeos livres, que são os DNTPs, para a construção de uma nova molécula. Nessa etapa, a temperatura já aumentou para 72 graus, que é a temperatura ideal para essa enzima. E, como a taquipolimerase só começa a replicar a partir de um primer, no fim do primeiro ciclo, teremos duas moléculas de DNA com a fita parcialmente dupla. Então, a partir daí, finaliza o primeiro ciclo, a partir daí, inicia-se outro ciclo e, novamente, as três etapas. Desnaturação a 95 graus, depois, o anelamento entre 55 e 65 graus, dependendo do primer. Os primers marcam a região-alvo. Então, aquece novamente a 72 graus, para acelerar a reação, e a taquipolimerase entra em ação, fabricando mais uma molécula. Então, no final do ciclo 2, quatro moléculas de DNA com a fita parcialmente dupla são produzidas, né? Todas contendo o DNA-alvo, mais algum DNA adjacente. Então, no terceiro ciclo, ocorre tudo novamente, né? Desnaturação, anelamento com os primers, depois, ataque polimerase a 72 graus, fazendo a extensão. E aí, o ciclo 3, ele vai produzir, então, duas moléculas que vai ter somente o DNA-alvo e mais seis outras moléculas com o DNA-alvo, mais um pouquinho de DNA adjacente, né? E aí, no ciclo seguinte, né? A minha molécula de DNA-alvo vai começar a aumentar exponencialmente. Então, no quarto ciclo, tudo de novo, anelamento, desnaturação, anelamento e, por fim, a extensão. E aí, então, no fim do quarto ciclo, nós vamos ter oito moléculas de DNA-alvo puro, com a minha molécula de interesse, mais oito moléculas com DNA-alvo, mais DNA adjacente, que está ali representada em azulzinho na esquerda. Então, no ciclo 5, novamente, desnaturação, depois o anelamento e depois a extensão. Então, notem que a cada ciclo, aqui à nossa direita, a molécula de DNA-alvo puro, que é só esse verdinho, ela vai aumentando exponencialmente, tá? Então, no fim desse ciclo, a gente tem 22 moléculas-alvo, mais 10 moléculas com DNA adjacente. Aí, lá no final do ciclo 30, tá? Normalmente, a gente faz 30, 35 ciclos. Nós vamos ter somente 60 moléculas com DNA adjacente e mais de 1 bilhão de moléculas com o meu DNA-alvo, né? Então, isso quer dizer que, no fim dessa técnica, o produto final da PCR, ele é virtualmente a minha sequência de DNA-alvo. E é isso, pessoal. Ajudou vocês? Gente, quando eu assisti esse vídeo, eu tava na faculdade e ele me ajudou, assim, muito. Ele me esclareceu de uma maneira, assim, reveladora. Eu espero que tenha esclarecido pra vocês também. Comentem aqui se gostaram, se entenderam. E nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti